Vem a mão de parede, olha a praça que está Dindo o início, olha lá Dando o peito Dando o peito Dando a raça e a cor Se tem o morrer de jogo Eu gostaria de ir prazer, olha a praça Dando o peito Dando a raça e a cor Se tem o morrer de jogo Eu gostaria de ir prazer, olha a praça Dando o peito 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 Rebora, reba, 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 Amém. 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 Amém.